Pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai ensinar a fazer essa bailarina para confeitar bolos muito fácil, utilizando formas que a gente tem em casa ou até mesmo comprando as formas que ainda assim vai sair mais barato do que comprar uma bailarina pronta. Então pessoal, se inscreve no nosso canal, deixa o like se gostarem do vídeo e assistam o vídeo até o final. Pessoal, então a gente vai começar. O que a gente vai precisar? De um rolamento que vocês conseguem em qualquer oficina mecânica, tá? Eles não usam mais, esses rolamentos são já usados e eles descartam esses rolamentos, é só vocês pedirem. Aqui, vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar pela base da nossa bailarina ou uma forma um pouco mais alta, tá? Ou aquela forma de buraco no meio. Aí no caso aqui, são formas que a gente não utiliza tanto, por isso que a gente vai aproveitar. E aqui a gente vai precisar de uma assadeira, uma forma daquelas de pizza. A nossa tem 35 centímetros, aí dá para trabalhar com bolos maiores. Então a gente vai precisar também de um pedaço de EVA. EVA vocês encontram em papelarias e loja de um real também vende. Então, para começar, a gente vai pegar o nosso rolamento. O nosso rolamento aqui tem 12 centímetros de diâmetro. Então é melhor vocês pedirem um rolamento um pouquinho maior, não aqueles menores, tá? Fica mais fácil para dar sustentação. E aqui a gente vai fazer duas formas iguais em um rolamento aqui no EVA, assim, e a gente vai recortar. Pessoal, aqui o rolamento, vou mostrar para vocês, ele vem um pouco sujo, então vocês precisam higienizar ele antes de começar a utilizar. Aqui aquelas duas partes de EVA que a gente já recortou e vou mostrar como vocês vão colar. A gente vai utilizar a cola instantânea e aí, o rolamento, ele tem essa parte central que gira e aqui é fixo. Então, primeiro a gente vai colar uma parte, tá? Aqui em cima, na parte que gira, a gente vai passar a cola bem aqui, em volta, só da parte que gira. Então, muito cuidado para não passar a cola nas outras partes, senão o nosso pedaço de EVA ele vai ficar fixo, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele acompanhe o giro. Aí aqui, ó pessoal, a gente vai vir e colar em cima do EVA. Aí a gente espera um pouco, tá? Secar. Pessoal, aqui, ó, já secou, vou mostrar para vocês, ó, o EVA ele acompanha o movimento, tá vendo? Eu vou deixar aqui, ó, para ele ficar um pouco mais fixo e seco e vou mostrar como colar a outra parte. A outra parte, do outro lado, ó, a gente não vai colar aqui no centro que nem o outro EVA. A gente vai passar a cola aqui, ó, nesse lado fixo, tá bom? Eu vou colocar ele aqui em cima da mesa. Passar a cola, só que no contorno... Essa cola instantânea é muito boa, e ela ajuda a fixar e ela não solta depois na hora de confeitar o bolo. Então não tem perigo depois da bailarina desmontar, ó. Aí aqui a gente vai colar e vai esperar secar também. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão centralizar depois o rolamento aqui na forma de bolo e na assadeira de pizza. É muito simples. A gente achou uma forma para todo mundo encontrar o centro sem ter que utilizar medidas. Como é círculo, fica um pouco mais difícil, ó. A gente fez um papel do tamanho da nossa forma de bolo, uma do tamanho do rolamento e uma do tamanho da forma de pizza. Então, para começar, ó, vocês vão pegar a folha que a gente fez do tamanho do rolamento, ó. A gente vai dobrar assim, ó, na metade e novamente na metade. E isso vocês vão fazer com todas as partes, tá? Fazer a mesma coisa. Dobre na metade e novamente na metade. Pessoal, aqui, ó, as três partes dobradas do mesmo jeito, tá? Ó, essa daqui é a forma de bolo. Esse aqui é o rolamento. O que eu vou fazer, ó? Vou colocar a ponta do papel em cima da ponta da forma de bolo, ó. Desse jeito, a gente vai encaixar uma sobre a outra. Aí, aqui, ó, tá vendo que fica sobressalente? A gente vai vir, ó, e passar a caneta. Aqui, ó, e vai fazer... Deixa eu arrumar de novo. Aqui, ó. A gente segura bem e passa a caneta, ó, bem aqui, ó. Assim. Desse jeito, ó. Agora, a mesma coisa na forma de pizza. A gente coloca o papel do formato do rolamento aqui na ponta. E aqui, ó. Pessoal, isso aqui é só um jeito da gente achar o centro nas formas. Se você tiver um jeito mais fácil, não precisa fazer isso. Aí, ó, desse jeito. Agora, a gente vai passar a tesoura bem aqui, ó. Desse jeito, ó. E a mesma coisa aqui, ó, na forma de bolo. Vou separar aqui. Ó, vou abrir e mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, é a forma de bolo. Aí, o que a gente vai fazer, ó? A gente coloca sobre a forma e aí a gente consegue marcar, ó, certinho, ó, no centro, tá? Ó, a mesma coisa eu vou mostrar pra vocês com a forma de bolo. De pizza. Vou pegar aqui, ó. Vou abrir. Vou abrir o papel. Vou colocar assim, ó, sobre a forma, ó. E desse jeito, ó, a gente consegue, ó, marcar certinho onde é o centro. Então, eu vou marcar aqui e depois eu volto pra colar o rolamento nas duas formas. Pessoal, aqui, ó, a gente já marcou as formas, tá? Com a caneta. E aqui eu vou mostrar pra vocês qual parte vai pra cima e qual parte vai pra baixo, tá? Tem diferença. Tem que tomar muito cuidado, ó. Essa daqui, ó, é a parte do rolamento que gira. E essa, ó, não gira, tá? Então, essa parte aqui, ó, que não gira, pessoal, presta bastante atenção, a gente vai colar aqui na forma de bolo, tá? A gente vai passar cola agora aqui, ó, na forma de bolo. A gente pode até passar aqui, ó, sobre toda a parte que a gente fez a marcação com a caneta, toda essa parte que sobra. Assim. Aí, pessoal, bastante cuidado que agora, ó, a gente tem que colocar a parte que não gira aqui, ó. Aí, como tá centralizado, fica bem simples. É só vocês encaixarem. Espera secar, tá? Senão, não tem como virar, porque senão o rolamento descola com facilidade também. Se não esperar secar. Pessoal, aqui, ó, já secou o nosso rolamento aqui na forma. Agora, a gente vai passar cola aqui nessa forma de, na assadeira de pizza. É o mesmo procedimento, ó. Se quiser, vocês podem passar por toda essa parte aqui, ó, que a gente deixou centralizada. Vou passar aqui só no contorno. E depois, uma hora que a gente precisa da forma, tem como descolar, tá? Vocês não vão perder a forma por utilizar ela dessa forma. Depois, a gente consegue tirar todo o EVA e lavar e sair tudo certinho, tá? Mas, pra quem quiser utilizar pra sempre, dá pra utilizar. Aí, aqui, ó, gente, ó, eu vou colocar, ó, centralizado também no lugar onde a gente marcou. E aí, agora, a gente vai esperar secar. Pessoal, ficou pronta a nossa bailarina, tá? Vão perguntar, mas se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários, tá? Mas uma dúvida que vão deixar a certeza. Quantos quilos ela aumenta de bolo? Essa, desse jeito que a gente fez com a assadeira de 35 centímetros, até uns 7 quilos de bolo. E, lembrando, aqui a gente utilizou formas que a gente não utilizava mais. Mas, mesmo que vocês comprem as formas, vai ficar mais barato do que comprar uma bailarina pronta, tá? Se vocês procurarem lá no site da Shopee, fica mais barato. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, girando, ó, ela gira uniformemente. E outra coisa, ó, como ela foi bem centralizada, não tem perigo dela ficar torta. Então, é muito importante que ela esteja bem centralizada, senão, na hora de confeitar o bolo, ele não vai dar o mesmo acabamento. Pessoal, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e até o próximo vídeo.